CBN Rio. Oferecimento AB San Diego, a Nissan que mais vende no Brasil. Apresentação Leandro Rezende. 10 horas e 8 minutos, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao CBN Rio deste sábado. Sábado ainda de carnaval, tem muito bloco pela cidade. Hoje é sábado, 17 de fevereiro de 2024. É um prazer para mim ter a sua companhia. A gente está junto desde as 6 horas da manhã aqui e a gente vai seguir nesse caminho até o meio-dia com muita informação, prestação de serviço para você que quer cair na folia, para você também que não quer cair na folia. Fique comigo aqui no CBN Rio e vamos juntos até o meio-dia para você se manter bem informado. Ah, vamos no pique, Laerte? Vamos naquele pique legal. Chama o Vander Pires aí. É a Viradouro que hoje... Hoje não, né? Na madrugada de hoje para amanhã, já no domingo, a Viradouro encerra oficialmente o Carnaval do Rio de Janeiro. O Viradouro, escola tricampeã do Carnaval, venceu nesse ano com esse sambaço que a gente abre o CBN Rio de hoje, ouvindo um samba que com certeza vai ficar para a história e interpretação do Vander Pires, mas tem muito mais Carnaval. Por exemplo, hoje aqui no CBN Rio a gente vai conversar com um dos principais nomes do Carnaval da Viradouro, João Gustavo Melo, o enredista da Viradouro, vai bater um papo aqui comigo e com o Lucas Milato, que é carnavalesco da Unidos de Padre Miguel, a escola que subiu da Série Ouro para o grupo especial. A gente também vai conversar com uma das fundadoras do Bloco Mulheres de Chico, que na tarde de hoje vai fazer o seu Carnaval na Praia do Leme. Mas quem já está fazendo o Carnaval hoje é a Anitta. Anitta já está fazendo o Carnaval dela pelas ruas do centro do Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho eu vou conversar com o nosso repórter Leonardo Rezende, que está por lá e vai trazer informações para a gente. Antes disso, deixa eu abrir aqui a central do ouvinte, que hoje é comigo mesmo. Hoje eu estou aqui no comando do WhatsApp 997-64-2381, 997-64-2381 é o WhatsApp da CBN. Manda uma mensagem lá para mim, vamos fazer junto esse CBN Rio. Fala, por exemplo, do tempo. Daqui a pouquinho a gente tem a previsão do tempo, mas pelo que eu estou vendo aqui, de frestinha da janela está bastante sol. Quem estiver na rua já se prepara, porque o maçarico, ele não está ligado no máximo, mas ele está naquele pique. Está esquentando no Rio de Janeiro. Fala para mim como é que está o tempo, aonde você está. Qual é o seu preparativo aí para esse último final de semana de folia. E se você encontrar o Leonardo Rezende, meu parceiro só de sobrenome, meu parceiro de trabalho e de sobrenome, dá um alô para ele. Leonardo Rezende está na rua 1º de Março, está acompanhando o bloco da Anitta e vai conversar com a gente agora. E aí, Leonardo, já deu para fazer uma coreografia aí, já dançou o show das Poderosas. Como é que está o bloco, irmão? Bom dia para você. Nosso Leonardo Rezende, eu fui falar que ele está no show das Poderosas. Ele está desconcentrado. Mentira, problema de conexão. Nosso repórter Leonardo Rezende já entrou com a gente hoje aqui na programação da CBN, ao longo do jornal da CBN. Agora ele teve um probleminha técnico. Assim que ele puder, ele volta com a gente. Fato é, meu povo, que Anitta está bombando no centro do Rio de Janeiro. Esse bloco começou por volta de 7 horas da manhã, a concentração. A cantora já chegou por lá. Pelo que eu vi nas imagens aqui, ela está usando uma fantasia em homenagem à Estação Primeira de Mangueira. E a Anitta está bombando. Na semana passada, a Ludmilla botou 1 milhão e 200 mil pessoas no bloco, nesse mesmo circuito, ali na 1º de março, com a Avenida Presidente Antônio Carlos. Vamos saber agora do Leonardo Rezende se a expectativa é essa, Léo, de mais de 1 milhão de pessoas hoje por aí no bloco da Anitta. Bom dia de novo. Oi, Leandro. Bom dia. Agora, se eu te ouço, na verdade, eu te ouvi falando sobre a coreografia. Eu falei que eu não consigo chegar no nível da Anitta, mas eu estou sentando por aqui, dançando com os foliões. Sobre a questão do público, eu acho que não deve chegar até 1 milhão de pessoas, mas está bem cheio por aqui. O bloco começou por volta das 8h30, vai até ao meio-dia ainda, com bem gente chegando. O sol, como você falou, está quente, mas não está tão calor quanto em outros dias. Tem as equipes da cidade distribuindo água, as equipes também da própria produção da Anitta distribuindo água. Tem uma equipe da cidade aqui também, com caminhão-pipa, jogando uma mangueira de água na galega. Então, não dá para vir para cá, curtir com calor e também... Calor também, carnaval com o Guilherme, mas tem que se manter hidratado, e se manter também... Se molhar, é bom o Sol do Sul aqui, Bebe, tem toda a questão da desidratação. Falando sobre o bloco, Leandro, pelos megablocos que acontecem aqui no Rio de Janeiro, tem um circuito específico que acontece da 1º de março até a Avenida Presidente Antônio Carlos. Nesse momento, o trio elétrico da Anitta já passou um pouquinho do prédio do Tribunal de Justiça e a dispersão, como eu disse, deve começar a partir de meio-dia. Então, ainda tem pouco menos de 2 horas de furia com o bloco da Anitta aqui no Rio. E esse que é o último compromisso de carnaval da cantora aqui na cidade, esse bloco que já tem se tornado uma tradição aqui no Rio de Janeiro. Ele acontece desde 2016 e já tem essa data certa. É todo sábado pós-carnaval, porque isso já está instituído, né, Leandro? Tem o pré-carnaval, tem o carnaval e tem o pós-carnaval. E eu sou do time que, se pudesse, poderia ter carnaval o ano inteiro. Além do Rio de Janeiro também, esse bloco já passou por Salvador no último dia 9. E a Anitta também, além do bloco, ela realiza os ensaios da Anitta, que acontecem no pré-carnaval entre janeiro e fevereiro. Inclusive, o Rio de Janeiro também foi um dos destinos aí onde a cantora fez esse ensaio. O bloco começou por volta das 8h30, como eu disse também no início da minha entrada, e ela passou ali por sucesso no início da carreira. Agora já ela cantou algumas músicas clássicas de carnaval, né? Tocou Daniela Mercury, entre outras músicas de axé também da Bahia. E como você disse também, ela está vestindo aqui a temática com as cores da mangueira. Uma novidade legal para esse ano é que ela está homenageando as escolas de samba nessa maratona carnavalista dela, tanto nos ensaios quanto nos blocos. E hoje ela está usando aqui as cores da mangueira. Então a gente tem um pouco a noção da preparação da Anitta para esse bloco, Leandro. Eu estava vendo as redes sociais dela mais cedo. Ela acordou às 2h30 da manhã e às 3h da manhã já estava aí nos preparativos para a equipe dela para chegar aqui já no bloco pronto, enfim, com a energia já renovada para poder curtir com o público dela aqui no Rio de Janeiro. E ela costuma também receber convidados. Até o momento ninguém subiu ao triolete, que eu estou aqui de olho para ver se aparece alguma surpresa. Na passada, por exemplo, ela trouxe o Jason Benuno, né? Aquele canton norte-americano para cantar por aqui. Mas, por enquanto, ainda não subiu nenhuma atração com ela aqui no trio elétrico. Mais cedo, Leandro, eu cheguei aqui na concentração por volta das 7h. Eu conversei com a Marilene Machado. Ela tem 44 anos. Ela veio da Pavuna, acordou às 5h da manhã para chegar aqui cedinho, chegar ao bloco do início. E ela veio toda trabalhada no roça para curtir o bloco aqui da Anitta. Inclusive, é um padrão aqui nas fantasias de quem vem para Anitta. todo mundo bem colorido, bem fantasiado. E o clima daqui, o clima por aqui também é muito legal, mas vamos ouvir porque a Marilene contou para a gente. Acordeu muito cedo para vir para cá? 5h. 5h? Vai valer a pena para curtir a Anitta. Espero que sim. Espero que eu não perca meu celular, espero que eu saia segurança e saia bêbada. Qual é a minha expectativa para vê-la aí? Gostei. Estou muito feliz, quero pular, dançar e ser apenas bebê. Bebê a morar. E a fantasia é inspirada em que aí? Rosa, pincos. Se joga, é isso aí. Tem que beber água para não dar problema depois, né? Nem para a cidade, nem para a família, nem para si próprio. Mas beleza. Está animado o pessoal aí, hein, Léo? Sim, está bem animado. Além da animação, tem trabalho também. Eu conversei com a Dayane, Dayana de Oliveira e Ana Paula Neves. Elas estão trabalhando aqui como ambulantes. Mas além do trabalho, elas disseram que vão curtir também. A Dayane é a primeira vez dela trabalhando no bloco do Anitta. E a primeira vez dela também tendo a oportunidade de ver um show da cantora. Ela estava me contando que gosta muito de funk, gosta de ouvir a Anitta. Já a Ana Paula, já é a segunda vez que ela está trabalhando aqui no bloco. E ela disse que o lema dela é dançar e vender muito. Vamos ouvir também o que elas contaram. Você gosta de funk? Conta aí, mais. Eu adoro funk, não. Eu gosto de funk. E o Danita? Eu adoro funk. E o Danita? Como é que vai ser quando ela subir ali? Você vai dançar muito? Claro, vou curtir, vou dançar, vou pular, vou brincar. Fazer muito. Você já trabalhou em outro bloco dela ou é a primeira vez? Pô, isso é a Ana, é a primeira vez dela. Mas eu sempre tinha vontade, primeiro, todo ano. Nunca consigo chegar na... A pessoa vai fazer algo de carro. Eu nunca vi, não. É a primeira vez. Mas já viu algum show dela também ou vai ser a primeira vez? Primeira vez também. E é a primeira vez que você está vindo no... Não, o dela é a segunda vez. Segunda vez. Você trabalhou... Trabalhei, trabalhei. Trabalhei dançando e curtindo, né? E esse ano, como é que vai ser? A mesma coisa. Vai descer até o chão quando ela entrar lá? E segurando o carrinho. Vendendo e dançando? Isso aí, desse jeito. E, Andro, além da alegria aqui do pessoal que estão na segurança, claro, tem muita gente por esses megablocks, né? Então, esse sempre é um ponto de atenção. É... No GF Megablock, que acontece aqui no centro, tem um patrulhamento especial com drone, tem pontos também de interceptação e revista. Inclusive, a própria imprensa, para poder acessar esse circuito, precisa passar por essa barreira aqui. Então, o policiamento está reforçado, está tudo bem policiado, o crime é por aqui. Também é muito legal. E é isso, Leandro. Até meio-dia tem bloco, até meio-dia tem festa. E a gente vai continuar conversando com as pessoas aqui. Continuando percebendo as fantasias das pessoas também. Tem algumas bem criativas. Eu vi um rapaz vestido de peito e gringo. E aí, a gente volta aqui na programação. Valeu, Leonardo Rezende. Obrigado pelas suas informações. Daqui a pouco, a gente volta com ele com mais detalhes sobre o Superblog. O Danita agitando o centro do Rio na manhã deste sábado. Vamos dar uma giradinha, chamar a Natália Furtado lá na nossa aporação para falar sobre o impacto desse último sábado, enfim, de carnaval, pré-carnaval, carnaval, pós-carnaval. Hoje acaba, gente. É o último sábado da manhã. Tem um monobloco, mais alguns blocos. E a gente encerra a folia no Rio de Janeiro. Natália Furtado traz os detalhes para a gente das interdições que vão acontecer pela cidade, sobretudo aqui no Sambódromo. neste sábado das campeãs. Bom dia para você. Bom dia, Leandro. Quem vai assistir ao desfile das campeãs na Marquês Sapucaí ou então curtir os blocos pela Zona Sul, pelo centro, deve ter atenção às interdições do trânsito e também alterações no transporte, tá? A Sete Rio montou um esquema especial para esse último fim de semana de carnaval que vai até amanhã, domingo, dia 18. No entorno do Sambódromo, haverá bloqueios e várias ruas do centro serão interditadas. Por isso, a orientação da Prefeitura é que os foliões utilizem o transporte público, de preferência metrô e trem, para chegar aos cortejos dos blocos e ao Sambódromo. A Avenida Presidente Vargas já foi bloqueada para o posicionamento dos carros alegóricos e o entorno imediato do Sambódromo também foi fechado para a preparação do desfile das campeãs. Aí, a partir das duas horas da tarde, vai ter bloqueio dos principais acessos à Avenida Presidente Vargas, pela Francisco Bicalho, pelo viaduto Paulo de Fronten e pela Praça da Bandeira. Vai ser efetuado também o desvio do fluxo de veículos da Avenida Paulo de Fronten para a Rua Aristides Lobo, assim como ampliada ali a área de interdição no entorno do Sambódromo, com a restrição do tráfego pela Avenida Salvador de Sá, Rua Hélio Beltrão, Rua de Santana, Rua Marquês de Pombal e outras ruas aqui da Cidade Nova. Às sete horas da noite, ocorre a última etapa de interdições, com a restrição do fluxo de veículos na Rua Freicaneca, viaduto 31 de Março, sentido Laranjeiras, vias do Catumbi e próximas da Praça da República. A estimativa é que todos os bloqueios tenham duração até meio-dia de amanhã, quando todas as vias serão liberadas. Segundo a Prefeitura, todos os bloqueios são disponibilizados em tempo real, através do aplicativo Waze, para que os motoristas consultem a situação das ruas. E o metrô, justamente por causa do desfile das campeãs, está funcionando ininterruptamente até às 11 da manhã de domingo. Começou às 5 horas da manhã de hoje, vai ficar aberto até às 11 horas da manhã, às 11 horas da noite de amanhã. Quem tiver ingresso para os setores do lado ímpar da Sapucaí, for desfilar nas escolas que se concentram ali perto do edifício Balança Mas Não Cai, ou for então ao terreirão do Samba, devem desembarcar na Estação Central do Brasil. Já a Estação Praça 11 é a mais próxima para acessar os setores pares e as escolas que se concentram ao lado do edifício dos Correios. Leandro. Perfeito. Obrigado pelas informações. Natália Furtado volta com a gente ainda no CBN Rio com mais informações sobre o impacto do carnaval no trânsito aqui no Rio de Janeiro e outras informações também está lá ligadinha na nossa apuração. 10h23 agora, vamos falar de um assunto importante, um assunto que está preocupando muitos cariocas, muitos fluminenses, que é a dengue. Na cidade do Rio de Janeiro a gente está em epidemia, em várias outras cidades do Estado a gente está enfrentando uma série de dificuldades também por conta dessa doença. Só que o mais importante, gente, quem está nos ouvindo agora aqui no CBN Rio é que para resolver esse problema depende fundamentalmente de nós. Para falar sobre isso, a gente tem o prazer de conversar agora com a Denise Valle. Ela é bióloga, especialista no Aedes aegypti e criadora da campanha 10 minutos contra o Aedes. É pesquisadora também do Laboratório de Medicina Experimental e Saúde do Instituto Oswaldo Cruz. Denise, bom dia para você, tudo bem? Bom dia, Leandro. E bom dia para os ouvintes também. Denise, tem uma série de dúvidas que os ouvintes ao longo da semana mandaram sobre o que fazer para a prevenção com relação à dengue, mas queria te perguntar, que 10 minutos são esses? Que atividades que podemos fazer em 10 minutos para poder combater essa doença? Está certo. Vamos lá, 10 minutos, porque é o tempo mais ou menos que a gente gasta por semana para olhar a... Não gasta, que a gente investe, né? Por semana para olhar os nossos criadores domésticos. A gente sabe, né? Isso está de ampla divulgação, que de cada 10 criadores, de cada 10 lugares em que a gente encontra larva de mosquito, hoje estão dentro das nossas casas, né? E é importante que isso seja feito uma vez por semana. A gente não precisa fazer isso todo dia. Por quê? Porque o mosquito, de ovo até adulto, ele leva de 7 a 10 dias. A larva não transmite, né? A larva não come sangue. É o adulto que transmite. Então, se você trabalha uma vez por semana, você vai bloquear a formação de novos adultos e você pode bloquear a transmissão. A gente até começou, Andra, falando isso como uma campanha, mas hoje a gente não fala isso. A gente fala que é um conceito, né? É uma questão de conduta, né? Porque o Aguaedes, ele não está aí só no verão. Ele está o ano inteiro. Então, a ideia é que você possa fazer isso 10 minutos a cada semana ao longo de todo o ano. Denise, tenho algumas dúvidas aqui que separamos, né? Ao longo da semana sobre a transmissão do vírus. Por exemplo, a pessoa que está infectada com dengue, né? Ela precisa ainda continuar passando repelente? O que ela deve fazer? Tem risco de uma pessoa que está doente, estar na rua, ela ajudar essa doença a continuar se propagando? Pois é. Essa questão do repelente está super em voga agora, né? Porque foi o carnaval e tal. Então, assim, o que acontece? Quando você está infectado, você tem o vírus circulando no seu sangue, né? E aí, é importante você passar o repelente, não é para se proteger, é para proteger o mosquito. Parece esquisito, né? Mas, assim, se você está protegendo o mosquito, você está protegendo, por tabela, o seu vizinho ou o seu familiar. Você está evitando que o mosquito te pique, você está evitando que o mosquito se infecte em você e você está evitando que ele propague a dengue, né? Então, isso é muito importante. É claro, quando você sabe que você está doente, quando você manifesta, você já está transmitindo o vírus há um, dois dias, né? Mas, assim que você tem o sintoma, se você passa o repelente, você está ajudando a bloquear. É uma forma de uso de repelente como uma proteção coletiva, né? Entendi, entendi. Agora, Denise, eu queria te perguntar o seguinte, tem, enfim, as pessoas, infelizmente, elas acabam se automedicando e o que a gente tem acompanhado é que quem toma um anti-inflamatório quando está com dengue acaba tendo problemas. Tem alguma explicação biológica para isso? Pelo fato de você não poder tomar anti-inflamatório quando você está com sintomas de dengue? Olha, Leandro, eu trabalho com mosquito, eu sou entomologista, eu sugiro que você faça essa pergunta para algum clínico, algum médico, eu acho que ele vai ter mais competência de responder do que eu. Agora, de maneira geral, o tratamento para dengue é hidratação, é muito simples. Então, assim, a gente perde muitas vidas às vezes para dengue porque a gente demora a identificar e a gente demora a se cuidar, né? Então, isso é uma... A dengue é uma doença que você, de maneira geral, você cura com choro, com hidratação, é simples assim, né? A questão é você estar alerta para os sinais e sintomas, né? E que não é muito simples porque são aqueles sinais e sintomas que confundem com muitos outros, né? É dor no corpo, é um pouco de febre, isso pode ser qualquer coisa, né? Mas, quando a gente está em epidemia, é importante, se a gente começa a se sentir mal, ficar, suspeitar que isso pode ser... que isso pode ser bem e correr para uma unidade básica de saúde, né? Entendi. Agora, para poder entender um outro ponto que todo mundo perguntou nessa semana, porque teve fumacê passando em alguns bairros do Rio e outros, não. Aquele carro do fumacê. Bom, o fumacê, ele é fundamental ainda, Denise? Ou ele é mais um paliativo, uma medida ali que traz uma imagem, traz uma sensação de segurança, mas não faz tanta diferença, assim, no combate à dengue? O fumacê, ele não é, de maneira nenhuma, recomendada como uma prevenção. O fumacê é aquela coisa assim de vamos apagar incêndio, sabe? Você usa, quando você tem... você percebe que começa um foco de dengue em algum lugar e aí você vai lá e usa para bloquear a transmissão. Ou naqueles lugares que a gente chama de pontos estratégicos, que são pontos que tem muitos criadores, como borracharia, como cemitério, né? de maneira nenhuma, ele vai te impedir novos mosquitos, porque ele só vai atuar em cima dos mosquitos adultos que atravessarem a nuvem de fumaça enquanto ela estiver no ar, que o melhor das situações é em torno de meia hora, né? Entendi. Então, é um efeito muito reduzido, né, que o fumacê tem. Ele acaba sendo uma política pública muito divulgada, mas ele tem um efeito numa janela de tempo muito curta, né, Denise? Isso, isso. E aí, você fala de política pública e você me chamou a atenção para uma outra coisa, que assim, a gente trata no discurso o Aedes como inimigo público número um, né? Mas na conduta, a gente faz como se ele fosse o melhor amigo do homem, como se ele fosse um bichinho de estimação, porque a gente cria as condições para o mosquito viver com a gente. E é um bicho que gosta de sombra e água fresca, igual a gente. Então, assim, a culpa, a culpa entre aspas, né, não é do mosquito, né? O problema não é o mosquito, o problema é como que a gente trata os nossos espaços, né? Então, é aquela coisa, né, Leandro? Um bom remédio precisa de um bom diagnóstico. Se a gente fala que o diagnóstico do problema é só o mosquito, não é uma questão de inimigo público, né? Não é uma questão de luta, é uma questão de conduta, né? Denise, estão chegando mensagens aqui, só para lembrar para o nosso ouvinte, né? A gente está conversando com a bióloga Denise Valle, ela é bióloga do Laboratório de Medicina do Instituto Oswaldo Cruz e ela está falando com a gente sobre medidas de prevenção e combate à dengue. Tem a questão agora do repelente, né? A gente, inclusive, recebeu mensagem de ouvintes relatando falta de repelente em algumas farmácias. Queria te perguntar sobre a relevância do repelente como estratégia para evitar a dengue e já emendar uma pergunta do nosso ouvinte Henrique, que chegou aqui pelo WhatsApp, Denise. A pergunta dele é a seguinte, o repelente é uma composição química. O quanto que o repelente também pode ser prejudicial para a pele, já que ele precisa ser absorvido pela pele, o pessoal acaba, quem tem, né, enfim, acesso ao repelente acaba passando várias vezes no corpo. Qual que é a recomendação exata sobre o uso do repelente? Maravilhosa pergunta. É, obrigado. É o seguinte, o repelente, todo mundo fica desesperado quando tem epidemia e começa a passar repelente. Não deixa de ser, concordo, uma proteção química como, por exemplo, o fumacê, né? É isso, não é para ser usado como a estratégia principal de controle, é como estratégia complementar. E em relação ao repelente, independente de estar faltando ou não estar faltando no mercado, o que a gente costuma dizer é o seguinte, o repelente, para ele ser ativo, para ele ser eficaz, ele tem que ter três componentes principais. Um, ele tem que ter um princípio ativo que vai te proteger contra o mosquito, ok? O outro, ele tem que ter uma formulação que tenha dois componentes, um que ele não vai agredir a sua pele e um que ele vai se manter persistente na sua pele por um tempo. Então, primeiro, repelentes caseiros não fazem isso. E segundo, repelentes que você compra na farmácia, procura apenas aqueles que têm o rótulo de aprovação pela Anvisa, né? E aí, quanto tempo a gente passa? Vai depender de cada produto, isso está na bula de cada produto. Aí, Leandro, eu vejo que também tem dois exageros, para um lado e para o outro, né? No uso do repelente. Você tem aquelas pessoas que passam repelente, estou protegido para sempre, né? Eu vou para a academia, eu vou tomar banho, eu vou na praia e continuo. Não, não está, vai sair. E você tem, principalmente, eu vejo as mães, né? Que ficam desesperadas com seus filhos e ficam passando repelente o tempo todo. Ele vai, ele pode até não ter dengue, mas ele pode ter uma intoxicação, né? Então, assim, o bom senso é sempre muito adequado, né? Não, perfeito. Denise, a gente tem tempo para mais uma perguntinha só e eu queria te perguntar sobre o seguinte, tem muita conversa fiada aí sobre a dengue, Denise, o pessoal fica falando, ah, quem mora em prédio não pega dengue, só quem mora perto de terreno baldio. Bom, isso é verdade ou é mentira? Não, o Aedes, a gente diz em biologia que ele é um mosquito muito adaptado, né? Muito adaptável. E a gente pode brincar também que ele é muito preguiçoso, como eu disse, ele é um cara que gosta de sombra e água fresca, igual a gente. Então, assim, você mora em prédio, ele vai subir de elevador, igual você. você mora, você está perto do terreno baldio, mas tá bom, você pode montar, você pode ter um vaso de planta, você pode ter a água do seu cachorro. E uma coisa que é importante, assim, é a gente se preocupar de olhar principalmente àqueles criadores que a gente não está acostumado a olhar. Eu brinco, assim, com os meus alunos que a gente tem que ter olhos de mosquito. Não olhe o espaço com aqueles olhos burocráticos lá, tá aqui, meu vadinho de planta já tá aqui, meu ralo já tampei. Tá certo. Mas olha procurando aqueles espaços que você não está acostumado a ver. Por exemplo, bandeja de ar-condicionado, uma calha mal colocada, uma laje que está... Como é? Uma laje irregular, hein? Perfeito. Tá bom? Perfeito, Denise. A gente está em cima do Repórter CBN aqui, a gente conversou com a Denise Valle, bióloga, falando sobre medidas de prevenção à NENG. Muito obrigado, até a próxima, 10h34, Hora do Repórter CBN. Repórter CBN. Tábado 17 de fevereiro de 2024. 35 blocos vão desfilar pelas ruas de Belo Horizonte entre hoje e amanhã. Um dos mais esperados é do DJ Pedro Sampaio, no centro da cidade. Hoje também desfila o bloco Zirigdum Stardust com clássicos de David Boy. As músicas mais famosas do astro ganham uma batida de short samba ou funk. Apenas quatro capitais do país geraram sozinhas quase 5 mil toneladas de lixo durante o carnaval. A estimativa foi feita pela CBN após divulgação de dados da limpeza urbana das prefeituras de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. Para tentar reduzir os impactos dos municípios, fizeram parcerias com catadores para o recolhimento de materiais recicláveis. As 11 cidades do estado de São Paulo selecionadas para iniciar a vacinação contra a dengue vão retirar as doses do imunizante na segunda-feira. As vacinas estão armazenadas em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. 15 pessoas já morreram vítimas da doença no estado. Há outras 21 mortes em investigação. O exército da Ucrânia anunciou a retirada de suas tropas da cidade de Avdika, na região do Dombás. A ideia é reduzir as baixas dos soldados ucranianos na região. O recuo ocorre no momento em que os Estados Unidos tentam garantir recursos para ajuda militar à Ucrânia. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, está na Alemanha pedindo reforços de países do continente para o seu lado no conflito. No horário de Brasília, 10h36. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Procurando por uma oportunidade para investir? Sim! Então chegou a sua hora! Dia 23 de fevereiro às 9 horas, leilão de salas com áreas de 21 a 26 metros quadrados próximas ao shopping Tijuca. Pagamento à vista com 10% de desconto ou parcelado em até 48 vezes com juros. Somente no leilão de imóveis Bradesco. Confira os detalhes em pestanaleilões.com.br. Cadastre-se e participe. Pestana Leilões, bem pra você, bem pra todos. 2024, com o grito de gol, 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 gol. Pra o lado do seu time de coração. Merdo, 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 meu eterno amor. Onde o Vasco joga amor. Vamos, 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 bota fogo. O sentimento, o rendimento da Correia. Com as análises e informações que você só encontra aqui. Aqui. Futebol, vamos ver ele. Pra quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Futebol, vamos ver ele. Sinaf Seguros. Melhor fazer. Ligue agora. 0800-702-9930. Carioca da Gema. Profetiza na melhor. Aposte agora na betinacional.com. Atenção eleitora e eleitor. Ainda não fez a biometria? Então compareça a qualquer zona eleitoral de segunda a sexta-feira, das 11 às 17 horas. Você tem até 8 de maio para regularizar a situação ou tirar o título. Não perca tempo. No site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, você pode consultar se já tem a biometria coletada. A identificação biométrica torna as eleições ainda mais seguras. A busca do equilíbrio nas empresas e na vida profissional. Este é o tema do Mundo Corporativo que entrevista a Marcela Argolo, mentora de cultura empresarial generativa. Para que a gente possa criar e gerar um novo modelo de negócio, precisamos primeiro regenerar a nossa cultura, o nosso ser, com mais ética e com mais moral, com mais conformidade, accountability, para que a gente possa então ter um processo decisório muito mais holístico, muito mais sistêmica e voltada para o bem-estar do povo. Ouça o Mundo Corporativo neste domingo às 10 da noite ou a qualquer momento em podcast. CBN Rio. Apresentação Leandro Rezende. Vamos nessa 10 horas e 40 minutos. CBN Rio está de volta. Deixa eu dar uma passadinha aqui no WhatsApp 997-64-2381. A Marilza está perguntando aqui qual é o nome da bióloga que acabou de ser entrevistada sobre a dengue. Marilza, ela é a Denise Vale. Foi boa a entrevista, né? A Denise Vale, ela é criadora da campanha 10 Minutos contra o Aedes e pesquisadora do Laboratório de Medicina Experimental e Saúde do Instituto Oswaldo Cruz. Ela deu várias dicas legais aqui para a gente, para a prevenção. Falou sobre o repelente, falou sobre os exageros, falou sobre a necessidade de cuidado com aquilo que a gente tem dentro de casa, perto de casa e sobre como é fundamental o nosso papel no combate a essa doença. A audiência reagiu bastante aqui também no WhatsApp falando sobre essa entrevista da Denise Vale. A Glaucia falou aqui, né? Os criadores de mosquitos estão principalmente nos pratinhos de plantas, pois todas as casas e apartamentos têm plantas com pratinhos sem terra e nem areia. Ela assiste razão a ela, né? A Denise Vale voltou a lembrar para a gente aqui que a maior parte dos criadores do mosquito da dengue está dentro de casa. Passando aqui também para dar um bom dia para o Genilson, taxista, está dando uma carona para a gente em 92,5. Obrigado, Genilson, pela carona, obrigado pela companhia, pela Cláudia Bazetti, está sempre com a gente aqui no CBN Rio, Lenita, um bom dia para todo mundo, bom dia para você que está assistindo a gente também no Globoplay e no YouTube aqui no Rio de Janeiro. Vamos à luta, então, vamos saber como é que ficou o tempo neste sábado ainda carnavalesco. Previsão da Climatempo. Bom dia, Vinícius Lucírio, tudo bem? Bom dia, Leandro, tudo bem? Vinícius, tempo aparentemente pela fresta de sol que eu consigo ver aqui pela janela do estúdio, está mais firme no Rio de Janeiro. A previsão é essa mesmo? Dia de sol na cidade? Isso mesmo, Leandro. Tem previsão de sol hoje ao longo de todo o dia, não apenas na cidade do Rio, mas em toda a região metropolitana e também em praticamente todas as regiões do estado. A condição é de nebulosidade mais variável, principalmente durante a tarde. Entre a Costa Verde e o Grande Rio e também a região dos lagos, Leandro, hoje tem uma condição para chuvas que podem ser passageiras, mas nada que atrapalhe o sabadão de quem quer curtir a praia. Mas atenção, porque tem uma condição de ventos um pouco mais intensos soprando ao longo de todo o dia por essas regiões que eu citei. Então é um vento que varia de 40, 50 quilômetros por hora rajada, mas é um ponto de atenção. Chuva mesmo, pancadas de chuva e controvoadas somente no interior do estado. Então desde o Médio Paraíba passando por toda a divisa com Minas Gerais, região serrana e também lá no norte Fluminense, incluindo o Littral. Então nessas áreas tem possibilidade de pancadas de chuva contra o voado entre a tarde e o início da noite, Leandro. Deixa eu te perguntar também, Vinícius, a previsão para o domingo, para o comecinho de semana, é desse tempo se manter mais estável igual está hoje? A partir de amanhã, Leandro, até pelo menos terça-feira, vamos ter em todo o estado, inclusive no Grande Rio, uma condição mais instável de tempo. O sol vai predominar, principalmente de manhã, vão ser dias de tempo abafado, típicos de verão, não tão quentes, as máximas vão ficar entre 31 e 32 graus na cidade do Rio, mas tem condições para pancadas de chuva a partir da tarde, isso em todas as regiões, sem exceção, mas principalmente lá na região serrana, em áreas da divisa com Minas Gerais, nessas áreas há condições para chuvas um pouco mais intensas, mas mesmo na cidade do Rio e na Baixada Fluminense tem possibilidade de chuva forte, isolada entre amanhã e terça-feira, Leandro. E depois, a partir de meados da semana que vem, uma situação de atenção um pouco maior para o norte fluminense, onde a chuva passa a ser um pouco mais volumosa, um pouco mais persistente. Perfeito. Para amarrar só a madrugada de hoje, sem previsão de chuva também. Sem previsão de chuva, Leandro. Beleza. Vinícius Lucírio da Climatempo, obrigado pelas informações. Até a próxima, amigo. Bom final de semana. Até a próxima. Bom fim de semana aí. 10 horas e 44 minutos. É a hora da gente falar um pouco das maravilhas e das delícias de morar no Rio de Janeiro. A praia de Ipanema foi eleita a segunda melhor praia do mundo. Não estamos falando da cidade do Rio de Janeiro, nem do estado do Rio de Janeiro. Já seria um grande título, porque o que não falta aqui é praia maneira. tanto na cidade como em toda a região litorânea do Rio de Janeiro, região dos lagos, costa verde. A gente tem a bênção de ter um litoral incrível. Às vezes, meio mal cuidado, né? Por quem deveria zelar pelo poder público. Às vezes, meio sacaneado até porque quem frequenta a praia que deixa lixo pra trás, não cuida direito do que a gente tem de melhor. mas, toca aí, Laerte. A praia que é a mais famosa do Brasil, que levou o Brasil pro mundo na cultura, a praia de Ipanema, da garota de Ipanema, da Helô Pinheiro, do Tom Jobim, do Vinícius de Moraes, é a segunda praia mais incrível do mundo. Maíra Gama, conta pra gente essa história. Bom dia pra você. Bom dia, Leandro. Essa eleição foi feita pelo renomado Guia de Viagens Lonely Planet. Essa lista das 100 melhores praias do mundo foi revelada pra divulgar o lançamento do livro Best Beaches in the World, que em português significa Melhores Praias no Mundo, elencando as 100 praias imperdíveis, destacando as areias da Praia Carioca como uma atração justamente por atrair diversas tribos urbanas, tipos diferentes de turistas, além de um pôr-do-sol classificado como surpreendente que rende aplausos de quem vive ou está passando pela cidade maravilhosa. Portanto, Ipanema sendo eleita a segunda melhor do mundo, eu tô vendo aqui o ranking com as 10 melhores, as 10 mais bem colocadas nesse guia, e só Ipanema aparece aqui no Brasil, é a única do Brasil aparecer entre as 10. Os responsáveis por elencar os litorais do mundo que mais chamaram atenção observaram em Ipanema a subdivisão característica em cada posto, cada um atraindo diferentes interesses, quem é carioca já sabe, no posto 7 turistas encontram o refúgio dos surfistas, crianças foram observadas ali no posto 8, então uma área mais para as famílias, no posto 9 jovens e artistas se reúnem enquanto no posto 10 se destaca pelos jogos de vôlei, futebol e futevôlei. Essa lista tem como primeira colocada a praia The Pass em Byron Bay na Austrália, eu não conhecia mas é uma praia muito bonita, foi reconhecida por suas condições ideais para o surf e trilhas em uma floresta de palmeiras do local. Em terceiro lugar depois de Ipanema ficou Al Maia na Tailândia, uma pequena praia escondida por falésias, paredões elevados que se formam em regiões litorâneas, ela foi muito conhecida pelo filme A Praia com Leonardo DiCaprio, merecida essa honraria para a praia de Ipanema. Sem dúvida merecidíssima honraria para a praia de Ipanema, merecer é ficar em primeiro, botar a praia do forno e a real do cabo no pódio também. É não, Laérgio, botar várias praias do estado do Rio de Janeiro nesse ranking. Claro que a Austrália deve ser linda, gente, a África do Sul maravilhosa, todo o litoral do mundo deve ser incrível, mas igual ao nosso litoral aqui, eu tenho certeza que não tem nenhum. E quem está pensando em ir para a praia hoje, aproveitando esse solzinho, aqui vai serviço, porque o INEA faz aquele boletim de balneabilidade de praias e a praia de Ipanema, na altura ali da Garcia Dávila e na altura da Joana Angélica, está própria para banho. Ali na Paul Hedfern não está própria para banho, a praia do Leblon também está imprópria, isso por conta, né, das chuvas que aconteceram aí nos últimos dias, teve alerta de ressaca, isso tudo deixa o mar muito mexido, então dá para curtir a praia assim, mas em alguns pontos específicos para poder ficar num lugar legal, tá certo? A beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Vamos dar um intervalinho agora, Laerte, a gente volta do intervalo de bicicleta, que é o tema que a gente vai falar na volta do intervalo aqui do CBN. CBN Rio Oferecimento AB San Diego A Nissan que mais vende no Brasil Profetizou, ganhou, sacou E a cotação não tem outro igual Profetizou, ganhou, sacou Saque imediato via Pix bem legal Profetizou, ganhou, sacou Ai, então deu jogo Na Bete Nacional Profetizar é bom, fazer um saque via Pix é bom demais Então segue a visão do profeta que a cotação da Bete Nacional é sem igual O CBN Autosport antecipa o que você pode esperar de novidades no mercado de carros no Brasil nos próximos anos a partir dos recentes anúncios de investimentos feitos pelas principais montadoras Já são mais de 40 bilhões de reais anunciados por Volkswagen, Chevrolet, BYD, GWM e outras empresas Todos os detalhes no CBN Autosport desse domingo às 9 horas da manhã comigo, Guilherme Muniz e com Leonardo Félix da Autosport Oferecimento Postos Golf Juntos Somos Imparáveis CBN Rio Apresentação Leandro Rezende 10h50, quase 10h51 agora dá uma passadinha aqui no nosso WhatsApp da CBN ou 99764-2381 99764-2381 mandar um abraço aqui para o Reginaldo Rock Barbosa está dando um bom dia aqui, está na escuta Richard Brown nosso ouvinte também está ligadinho Marcia Medeiros o bom dia para todos vocês mandar um bom dia muito especial para um dos maiores fotógrafos do Rio de Janeiro meu parceiro Stefan Radovich está acompanhando hoje o CBN Rio uma honra a sua audiência meu irmão já vivemos muitas aventuras pela cidade do Rio de Janeiro não vivemos aventuras nem eu nem Stefan quando eu era repórter ele era fotógrafo não vivemos aventuras de bicicleta Laerte Afonso também eu e você Laerte é nossa operadora que comanda o CBN Rio não vivemos aventuras de bicicletas e agora se a gente for arrumar uma bicicleta elétrica se a gente tiver com bala na agulha para garantir uma bicicleta elétrica a Câmara de Vereadoras do Rio de Janeiro está com um novo projeto para colocar uma série de limitações para as bicicletas elétricas qual que é a história saiu hoje na coluna do Anselmo Góes no jornal O Globo fui atrás da Câmara de Vereadores para poder pegar o projeto direitinho que vai voltar a ser discutido pela Câmara de Vereadores que é uma ideia ali para poder não mais proibir as bicicletas elétricas uma vez que esse projeto foi aprovado pela Câmara de Vereadores no ano passado e o prefeito Eduardo Paes vetou a proibição da circulação de bicicletas elétricas em ciclovias isso foi tentado no ano passado não houve chance de se resolver agora os vereadores fizeram ali uma discussão depois dessa polêmica toda e eles têm uma nova proposta para tentar reduzir a circulação de bicicletas elétricas pelo Rio de Janeiro qual que é a ideia agora e está na pauta de votação da Câmara de Vereadores já para semana que vem se trata de um projeto dos vereadores ali para poder limitar a circulação de bicicletas elétricas a uma velocidade máxima de 25 km por hora a outra novidade desse projeto de lei é o pedal assistido ou seja precisa pedalar para a bicicleta poder rodar e atingir essa velocidade e não mais não mais serão permitidos se esse projeto de fato for adiante na Câmara e o prefeito Eduardo Paes concordar aquelas bicicletas elétricas que são uma espécie de moto que muitas vezes em ciclovias e aí falo aqui como um usuário de ciclovias e pistas de corrida do Rio de Janeiro é muito perceptível que tem gente que acha que está meu irmão passando pela Avenida das Américas que está correndo uma prova de moto GP usando essas bicicletas elétricas muitas vezes em uma velocidade muito alta colocando em perigo quem está praticando esporte criança que está pedalando isso de fato se torna um perigo para a cidade os vereadores estão querendo limitar essa velocidade de 25 km por hora e demandar o pedal assistido o projeto entra em pauta agora nessa semana que vai entrar e claro a gente vai acompanhar tudo aqui no CBN Rio porque é um tema super importante é importante mobilidade urbana é importante o uso da bicicleta sim o mundo está fazendo esse debate mas é importante que também seja um modal seguro para todo mundo 10h54 agora vamos gerar um pouquinho os assuntos vamos voltar a falar de carnaval mas vamos falar de carnaval pelo aspecto da segurança pública mais um criminoso foi preso através do sistema de reconhecimento facial que é a grande aposta a grande vedete do governo do Rio de Janeiro para esse carnaval desde o Réveillon que o governo tem apostado na ampliação das câmaras de reconhecimento facial e só uma série de implicações que são observadas mas o governo está apostando na tecnologia para poder combater o crime Natália Furtado conta para a gente dessa vez quem foi a pessoa presa aonde exatamente foi conta esse caso para a gente esse criminoso Leandro ele foi preso no bairro Campinho durante o desfile da série prata do carnaval foi preso através do sistema de reconhecimento facial ele estava com mandado de prisão em aberto e foi encaminhado à delegacia de Madureira a polícia ainda não divulgou a identidade desse homem a prisão ocorreu na noite de ontem foi realizada por policiais militares do batalhão de Rocha Miranda a captura ocorreu devido ao apoio do drone com o sistema de reconhecimento facial implantado na estrada Intendente Magalhães na zona norte do Rio durante os desfiles que ocorreram nessa sexta-feira e aí com mais essa prisão a Secretaria de Polícia Militar informou que agora contabiliza nove presos pelo sistema somente no período do carnaval e 22 presos desde a implementação do software que foi no final do ano passado ali no período do Réveillon Leandro Beleza Natália Furtado obrigado pelas suas informações bom há uma demanda por parte da polícia de usar tecnologia para poder pegar essas pessoas para poder pegar quem tem mandado de prisão em aberto e que eventualmente não tenha cumprido a sua pena ou tenha ser evadido do sistema prisional do Rio de Janeiro é uma medida que está sendo usada vamos ver até que ponto o governo vai conseguir usar isso para além dos mega eventos foi usado no Réveillon foi usado no carnaval também e é importante que se vai se tornar uma política pública que seja regulamentado e que traga efeitos positivos para a sociedade 10h57 vamos manter a pegada da segurança pública porque ontem rolou uma prisão feita pela polícia civil vou chamar a Maíra Gama aqui para contar para a gente essa prisão que é olha coisas que o Rio de Janeiro nos entrega o mentor de um falso sequestro que foi preso em São Gonçalo e a Maíra Gama traz os detalhes para a gente fala Maíra Leandro os policiais da delegacia anti-sequestro prenderam nesta sexta-feira em São Gonçalo na região metropolitana o suspeito de forjar o sequestro da namorada a fim de extorquir a mãe da adolescente o crime foi planejado por Daniel dos Santos Moraes de 26 anos e pela própria filha da vítima de 17 anos o falso sequestro ocorreu em janeiro na ocasião a mãe da adolescente procurou a delegacia para comunicar o desaparecimento da filha um dia depois ela começou a receber ligações exigindo a quantia de 40 mil reais para que a garota fosse liberada os policiais realizaram uma ação no morro do holofote em Niterói na mesma região onde constataram portanto que se tratava de um falso sequestro orquestrado inclusive pela própria adolescente o suspeito preso nesta sexta-feira teve a prisão preventiva decretada pela justiça e vai responder por extorsão os policiais buscam ainda um outro envolvido no crime que segue foragido e olha esse crime apesar de espantoso não é tão incomum somente neste mês a delegacia anti-sequestro desmantelou dois falsos sequestros planejados e executados por membros da própria família Leandro só me faltava depois dos sequestros serem moda nos anos 90 a moda agora são os falsos sequestros obrigado pelas informações Maíra Gama 10h59 há um minutinho aí para eu dar um giro aqui no Whatsapp do CBN Rio ouvintes reagindo a esse projeto de lei da Câmara de Vereadores que vai ser votado a partir da semana que vem pelo 997-64-2381 a Carla Ferreira de Botafogo ela diz o seguinte bom dia Leandro tudo bem? bom dia o problema é a falta de educação dos ciclistas que não respeitam o pedestre seja na bicicleta convencional ou elétrica eu quase fui atropelada na lagoa e desisti de realizar a minha caminhada lá Carla bom tem que ficar atenta infelizmente tem muito ciclista que não tem educação mas tem muitos também que fazem tudo direitinho vamos torcer para que eles sejam sempre a maioria Graciela Santiago lembrando que várias vezes as pessoas acabam colocando ali uma bicicleta elétrica na calçada e deixando a vida de todo mundo em perigo é de fato Graciela esse realmente é um problema e falando sobre a Praia de Ipanema a Isabela Bragança fala do Posto 8 de Ipanema que nós não falamos que o Posto 8 de Ipanema é um ponte LGBTQIA mais muito famoso e é mesmo farm de Amoedo ali a praia de todo mundo 11 horas hora do Repórter CBN Repórter CBN Tábado 17 de Fevereiro de 2024 os dois detentos que fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró no Rio Grande do Norte fizeram uma família refém na noite desta sexta-feira de acordo com investigadores os fugitivos invadiram a casa de uma família pediram comida e roubaram um celular a dupla ficou no local por cerca de quatro horas não pediu dinheiro e fugiu o relato da família aos investigadores é de que ambos estavam sujos e pareciam desnorteados um deles ainda usava parte do uniforme da Penitenciária Federal de Mossoró pelo menos 20 blocos desfilam pelas ruas do Rio neste sábado de pós-carnaval o maior deles é o bloco da Anitta o desfile começou às oito horas da manhã e reuniu uma multidão no centro da cidade na programação tem ainda o tradicional que zomba na Lapa e o grupo Mulheres de Chico às quatro da tarde no Leme na noite de hoje às nove horas tem desfile das campeãs do Rio de Janeiro voltam a Sapucaí as seis escolas mais bem colocadas do grupo especial Vila Isabel Portela Salgueiro Grande Rio imperatriz e a campeã viradouro a cantora Anitta vai abrir a festa e já está com os ingressos esgotados A polícia russa prendeu mais de 100 pessoas durante as manifestações em homenagem a Alexei Navalny o opositor de Vladimir Putin teve sua morte anunciada nesta sexta-feira em um presídio na Sibéria o ativista cumpriu uma pena de 19 anos por extremismo segundo o governo russo ele se sentiu mal e morreu após realizar uma caminhada no complexo penitenciário os Estados Unidos e a União Europeia culparam o governo Putin pela morte no horário de Brasília 11h02 Repórter CBN as principais notícias do dia a cada meia hora o melhor bacalhau do rio você só encontra no Adegão Português há 58 anos trazendo um bocadinho de Portugal para a família carioca o Adegão Português traz até você a maior variedade de bacalhau peixes e frutos do mar em um ambiente aconchegante e cheio de histórias venha nos visitar no bairro imperial de São Cristóvão e na Barra da Tijuca ou se preferir nós vamos até você pelo delivery veja o nosso site em adegãoportuguês.com.br Adegão Português a sua casa portuguesa com certeza 2024 com o grito de gol que você gosta estaduais Copa do Brasil Brasileirão Série B Sul-Americana e Libertadores da América sempre ao lado do seu time de coração com as análises e informações e você só encontra aqui para quem quer saber mais e melhor sobre futebol Sinaf Seguros Melhor fazer Ligue agora 0800-702-9930 Carioca da Gema profetiza na melhor Aposte agora na betinacional.com CDN Rio Oferecimento AB San Diego A Nissan que mais vende no Brasil Apresentação Leandro Rezende 11 horas e 5 minutos vamos subir os tamborins de novo vamos colocar para falar com a gente É porque eu gosto tanto dessa vinheta que eu até parei no meio lá é eu vou sentir falta dessa vinheta viu vou pedir aqui para a chefia para a gente poder continuar usando essa vinheta fora do carnaval certamente vou tomar ou não mas está tudo bem vou pedir para a gente usar essa vinheta vinheta animada para cima carnavalesca do jeito que o Rio de Janeiro pode ser merece ser feliz né feliz engorda de carnaval desfruta da festa com responsabilidade claro com alegria também mas quando a gente vê as imagens das pessoas curtindo o nosso repórter trazendo as impressões dos blocos de carnaval das pessoas acordaram cedo acordaram cedo para se divertir isso é bom também isso é bom também não só acordar cedo para trabalhar para viver a realidade difícil que a gente tem que viver todos os dias na cidade do Rio de Janeiro na região metropolitana no interior do estado a gente pode também ser feliz nessa cidade carnaval nos lembra isso e o Leonardo Rezende que deve estar tomando um sol na moringa agora hein Leonardo que negócio tá tô vendo aqui é prepara Leonardo Rezende bebe água meu irmão como é que tá o bloco por aí bom dia mais uma vez bom dia Leandro já bebi uma aguinha aqui para recuperar o sol realmente com o quanto vai ficando mais tarde o sol vai ficando mais quente também e eu não sou de ferro também né o pessoal ali a gente fala do cuidado do pessoal com a hidratação mas a gente também que tá aqui tem que ter esse cuidado já tomei minha aguinha e Leandro por aqui o bloco já tá se encerrando para o final né a gente trouxe a informação mais cedo que a partir de meio dia começa a dispersão então tem pouco menos aí de uma hora de curto ainda há bastante tempo o clima aqui também é de muita alegria de muita festa ainda na entrada anterior também a gente falou sobre a questão das coreografias e uma coisa logo depois que eu devolvi a palavra para vocês a Anitta começou a cantar uma música aqui que tem uma coreografia foi legal ver assim o empenho da galera o pessoal até deitado no chão fazendo as coreografias eu acho que o asfalto tá quente tá não tá não tá brincadeira não ainda assim o pessoal dançando muito por aqui e também a gente falou das possíveis atrações que ela chamaria ao palco e ela chamou dois cantores portarriquenhos o Justin Killers e o Leni Tabares ao palco eles são parceiros de longa data aí da cantora nas produções de reggaeton da Anitta inclusive eles apresentaram uma música nova aos fãs nessa apresentação aqui no palco hoje no bloco no bloco dela e é legal também ver o cuidado dela Leandro com o público assim o intervalo entre as músicas que ela toca ela sempre pergunta se todos estão bem reforça a questão dos pontos de hidratação da Cedai da própria produção dela também que estão distribuindo água os pontos de mangueirão da Cedai também que está jogando na galera aqui uma água alertando justamente para o calor a gente lembra que na última segunda-feira no bloco no mega bloco também da Ludmilla no fervo da Lud ela teve que encerrar o bloco cerca de uma hora antes justamente por causa do calor tinha muita gente passando passando mal por causa do calor que hoje não está tão quente mas a Anitta tendo esse cuidado aí com o público dela bem legal de ver aqui o cuidado dela com as pessoas mais cedo também eu conversei Leandro com o Vitor Tassio e o Matheus Matos eles vieram de São João de Meriti eles estavam num grupo de amigos aí apesar do bloco da Anitta sendo pós carnaval para eles era o bloco mais importante eles são muito fãs da Anitta eles viveram o carnaval aí para chegar nesse sábado de bloco da Anitta inclusive eles falaram que era o momento que eles mais estavam esperando e o Matheus inclusive tem até uma tatuagem da cantora no braço então eles estavam me contando aí sobre a importância de estar aqui e ver ela de novo de perto durante o carnaval vamos ouvir o gás hoje é extremo para poder viver o fim do carnaval junto com ela hoje é o principal para vocês hoje é o principal para a gente é o momento que a gente mais espera no carnaval é o bloco da Anitta se ela é a maior ou não e Leandro a gente também conversou com o Marcos Fernando ele mora em Turino na Itália ele trabalha lá então voltou para o Rio aqui para curtir o carnaval é a primeira vez dele no bloco da Anitta ele também estava me contando que era muito fã e no momento que eu conversava com ele foi o momento que a cantora começou ali o golpe então no primeiro ar que ela deu ele já começou a saudar ela gritar o nome dela foi até um momento bem legal de ver vamos ouvir também olha eu já fui em 3 shows da Anitta no início de carreira lá quando ela ia lá em Minas foi em Argeri Teleopoldina e Muriel depois que eu fui embora curso só pela internet então é fã das antigas já ah mas tem 35 anos né então agora que eu vim esse ano aqui me prestigiar essa nossa grande representante do Brasil lá fora e a expectativa para hoje como é que está vai é por ti com os amigos e com a família e arrasar com essa rainha essa diva aí ó parabéns Anitta sucesso sucesso E Leandro pra gente também ver a força da Anitta no carnaval ela não acaba não vai acabar a participação delas aqui no Rio de Janeiro hoje não mais tarde no Sambódroma vai fazer um show de abertura para o show do Despedida das Campeães é um show especial aí esse ano em 2024 né por conta dos 40 anos do Sambódroma além dela a Alcione Zeca Pagodinho e o Pretinho do SR também vão participar desse show a partir das nove e meia da noite do espetáculo também vai ter a participação dos integrantes das duas escolas de samba do grupo especial e além desse show de abertura Leandro depois ela vai fazer um show no camarote da Sapucaí a uma e meia da manhã mas eu não tinha trazido a informação que ela acordou às duas e meia para se separar para o bloco de hoje basicamente Anitta vai ficar 24 horas acordada cumprindo a agenda né delas com os fãs é realmente aí o último gás do carnaval da cantora e também para quem quer assistir ela nesse finalzinho de feriadão e falando ainda sobre questão de carnaval no Rio de Janeiro tem uma agenda extensa aí durante o final de semana além do bloco da Anitta que acontece agora de manhã são quase 50 blocos ainda que vão desfilar durante o final de semana você também já trouxe aí ouvir durante o CBN Rio a informação do Mulheres de Chico que acontece hoje à tarde também é um clássico de sábado pós carnaval ter o desfile da Mulheres de Chico no Leme o início do bloco é às 5 horas da tarde a concentração e amanhã também tem outro megabloco aqui no mesmo circuito entre a 1º de março e a Avenida Presidente Antônio Carlos que é o bloco do monobloco acontece aqui no centro no início a concentração está prevista para as 9 horas da manhã e uma última informação Leandro para os ouvintes motoristas que passam aqui pelo centro quem trabalha enfim com aplicativo ou propriamente taxistas o entorno aqui desse circuito do bloco as interdições vão até a 1h da tarde então a dispersão do bloco começa a meio dia um pouquinho depois tem o retorno das vias normalmente aqui no entorno então os ouvintes que passam por aqui para prestar atenção nisso Leandro Obrigado Leonardo Rezende pelas suas informações entregou tudo entregou informação entregou personagem entregou as coreografias das pessoas a emoção de quem está vendo a Anitta e de fato como o Leo falou a Anitta não vai parar hoje a Anitta está fazendo esse bloco arrastando uma multidão pelas ruas do centro do Rio de Janeiro e daqui a pouco mais tarde ela é uma das principais atrações do desfile das campeãs no sambódromo da Marquês de Sapucaí vamos saber tudo logo então sobre o desfile das campeãs chamar a Natália Furtado aqui para fazer um apanhado para a gente do que que teremos nesse sábado das campeãs o dia de consagração da Viradouro grande campeã do carnaval mas das outras cinco escolas também que vão passar pela avenida hoje Nati Pois é Leandro o desfile das campeãs do carnaval 2024 acontece hoje e a má notícia é que todos os ingressos para arquibancadas e frisas já estão esgotados a Liga Independente das Escolas de Samba informou que só indo de camarote para assistir as vencedoras do grupo especial e aí os preços dos ingressos dos camarotes variam de dois mil novecentos e noventa a nove mil reais mas o espetáculo desse ano vai ser especial um show a parte em comemoração aos 40 anos do sambódromo e da fundação da Liesa várias apresentações e shows vão abrir o desfile das campeãs começando às nove e meia da noite haverá apresentações inéditas como show de luzes e de artistas musicais o Léo já adiantou que a Anitta vai tocar mas tem também Alcione Zeca Pagodinho e Pretinho da Serrinha integrantes de todas as doze escolas de samba do grupo especial também vão fazer parte desse show acompanhada por trinta bailarinos a Anitta vai evoluir na sua apresentação na pista desenrolando um tapete vermelho que vai cobrir a sapucaí de uma ponta a outra e aí atrás dela os representantes das doze escolas do grupo especial vão passar saudando o público fazendo parte aí desse show show que está previsto para durar doze minutos vai ter exibição pela TV Globo e poderá ser acompanhado também pelo Globoplay e aí a previsão para o início dos desfiles das escolas vencedoras é de dez horas da noite seguindo a ordem inversa de classificação né começa com a sexta colocada vai então Vila Isabel depois Portela Salgueiro Grande Rio Imperatriz Leopoldinense terminando com a Viradouro a grande campeã do Carnaval dois mil e vinte e quatro quem quiser arriscar comprar um camarote tem ingressos disponíveis para onze camarotes que se distribuem entre os setores da Sapucaí e contam com comida e bebida liberados além de shows de artistas de diferentes gêneros musicais Leandro Valeu Natália Furtado obrigado pelas informações Anitta Bombando vai fazer esse show aí de doze minutos muito menor do que doze minutos é o tempo do nosso intervalo a gente volta já já aqui no CBN Rio CBN Rio Oferecimento AB San Diego a Nissan que mais vende no Brasil O CBN Auto Esporte antecipa o que você pode esperar de novidades no mercado de carros no Brasil nos próximos anos a partir dos recentes anúncios de investimentos feitos pelas principais montadoras já são mais de quarenta bilhões de reais anunciados por Volkswagen Chevrolet BYD GWM e outras empresas todos os detalhes no CBN Auto Esporte desse domingo às nove horas da manhã comigo Guilherme Muniz e com Leonardo Félix da Auto Esporte Oferecimento Postos Golf Juntos somos imparáveis Se tem uma coisa que une todo o brasileiro é a paixão pelos esportes você aí provavelmente passa parte do dia no celular conversando sobre isso com os amigos né e é por isso que existe a Bete Nacional que é a Bete dos brasileiros a melhor e mais confiável para unir essa nação de torcedores apaixonados então já sabe né na hora de profetizar e fazer aquela fezinha pode chegar junto da Bete Nacional a mais completa plataforma de apostas esportivas do país aqui você encontra tudo em um só lugar saque mais rápido via Pix diversas modalidades de apostas suporte 24 horas melhores cotações jogos ao vivo e muito mais então corre e não deixe para os acréscimos acesse agora betenacional.com e comece já a profetizar a Bete Nacional a Bete dos brasileiros jogue com responsabilidade CDN Rio apresentação Leandro Rezende essa moça tá diferente já não me conhece mas está pra e aí reconheceu? está me passando pra trás Chico Buarque de Holanda Chico Buarque de Holanda que nesse sábado vai ser mais uma vez homenageado por um dos grandes blocos do Carnaval do Rio de Janeiro bloco Mulheres de Chico bloco sensacional desfila já há muitos anos e faz uma homenagem né ao Chico Buarque esse grande compositor da música brasileira sou até suspeito pra falar tanto do bloco e tanto frequentei né o Mulheres de Chico muitas vezes já estive lá no Leme quando é em outros lugares do Rio de Janeiro também quanto mais pra falar da obra desse gênio que é o Chico Buarque o tema desse ano Mulheres de Chico é essa música que a gente estava ouvindo essa moça tá diferente vamos conversar com uma das moças uma das mulheres de Chico a fundadora do bloco produtora e também cuiqueira Vivian Freitas fala com a gente agora aqui no CBN Rio bom dia Vivian tudo bem bom dia tudo bem prazer conversar contigo nesse dia especial pro bloco né pro Mulheres de Chico e queria perguntar pra você esse é um carnaval imagino que importante também pelo fato do Chico tá fazendo 80 anos o que vocês estão preparando aí de novidade pra esse desfile do Mulheres de Chico hoje à tarde Vivian bom é um prazer estar falando com você hoje é um dia muito importante porque nosso 18º ano 18º de Chile de Carnaval o bloco Mulheres de Chico é o primeiro bloco de mulheres do Brasil e o primeiro bloco temático a homenagear um compositor e a gente escolheu ninguém mais ninguém menos do que Chico Buarque né e esse grande compositor tá nesse ano vai completar 80 anos é tão emocionante né é tão bonito e na verdade a gente homenageou o Chico a esses 18 anos né os 80 anos do Chico vai ser mais um ano que a gente tá homenageando porque ele já é homenageado por nós há muito tempo e a escolha dessa dessa música né essa moça tá diferente teve alguma razão pra ela ser escolhida como tema desse ano isso vai se reproduzir nas fantasias que vocês vão usar teve alguma motivação específica Vivian na verdade esse tema essa moça tá diferente exatamente pra nossa maioridade né as moças que não são mais tão moças né que já tem 18 anos é a gente tá diferente porque nós somos mais maduras mais é confiantes mais com nossa mais resistentes mais alegres mais felizes então com a bagagem atrás que a gente olha pra trás a gente vê a nossa história mulheres de tipo ter sido o primeiro bloco de mulheres então é é isso essa moça tá diferente por isso porque a gente tá super confiante a gente entendeu a história que a gente fez e é isso é o que que a gente pode esperar no repertório do bloco de hoje é vocês passam por vários ritmos né tem samba tem gexá tem ciranda é e quais as músicas e quais os ritmos que a gente pode esperar hoje no bloco mulheres de chico olha tem sucessos como mascarados a panda roda viva tem músicas como morena dos olhos d'água que a gente faz em ritmo de ciranda tem genie então a gente faz desde marchinhas sambas até gexá então as músicas do chico ficam carnavalizadas com a gente assim a gente dá a gente faz músicas do chico com ritmos brasileiros na formação de escola de samba que é a nossa formação né os instrumentos que a gente toca são instrumentos originais de escola de samba surdo repique caixa tamborim chucário curica agogô e é isso podem esperar o chico buarque muito animado tocado pela por 30 ritmistas mulheres cantado né também e é isso e também algumas homenagens né a gente tem um repertório 95% chico buarque mas a gente tem homenagem a gal costa temos uma homenagem a dona ivone lara clara nunes e vinicius de batem pau muito legal deixa eu te perguntar Vivian são 18 anos né você está à frente do bloco uma das fundadoras do mulheres de chico o carnaval nesse período né a temática do combate ao assédio contra as mulheres ela se essa temática ela está é inserida no carnaval nesses 18 anos da onde você acha que o carnaval de rua estava e para onde ele está agora nessa ideia né de combater o assédio às mulheres de tornar o carnaval um espaço também seguro para as mulheres bom quando a gente começou né muitas escolas de filme ainda não aceitavam mulheres tocando na bateria mulheres no carnaval mulheres no filme mulheres tocando surto repique era era numa hora tão comum né então isso foi essa coisa das mulheres estarem no carnaval à frente com os blocos tocando produzindo né é uma cena né nova que vem aí a partir desses 18 anos e a luta aumentou porque quando a gente fala mais sobre esse assunto a gente tenta combater mais então eu acho que o assédio existe tudo isso a gente tem que falar a gente tem que mostrar que a gente não vai tolerar e é isso eu acho que a gente tem hoje em dia a gente tem essa bandeira de falar mais que a gente não é não que a gente não vai tolerar mais assédio violência e é nesse sentido né você falou que a ideia dessa moça tá diferente é porque as pessoas entraram num bloco com uma idade já tão clara né o tempo passa e tem muita gente que tá nesses 18 anos o tempo todo no bloco ou o bloco se renovou todas ninguém saiu que legal o Mulheres de Cinco é um grupo de grandes amigas assim a gente é uma grande família nós temos a gente a gente tem isso como uma das nossas nossas bandeiras também que a gente sempre ouviu né que as mulheres são rivais que as mulheres não se apoiam não se ajudam e a gente vem aqui pra falar assim não as mulheres se apoiam se ajudam as mulheres se admiram as mulheres são são parceiras são cúmplices umas das outras sensacional a gente estamos juntas há 18 anos não muito muito legal e a expectativa é de 100 mil pessoas hoje no Leme Vivian a expectativa é de 100 mil pessoas 80 mil pessoas por aí mas muito confortável porque é na praia do Leme fim de tarde não tá bastante calor a gente conta um palco com som legal então as pessoas de longe conseguem ver ouvir então não decidir por receio de estar muito cheio porque é muito confortável é e aí falo aqui com o lugar de fala é confortável mesmo Mulheres de Chico é um bloco sensacional lá no Leme dá pra ouvir tudo direitinho muito tranquilo e muito bem tocado uma homenagem sensacional ao Chico Buarque por grandes ritmistas e grandes cantoras também que fazem desse bloco um dos mais especiais do Carnaval sem dúvida nesses últimos 18 anos conversei aqui com a Vivian Freitas uma das fundadoras produtora e toca com o Ica né Vivian no Mulheres de Chico eu toco bacana boa apresentação boa apresentação pra vocês um prazer ter conversado contigo tudo de bom e vinda longa ao Mulheres de Chico que venham mais 18 anos por aí muito obrigada ó ó ó tá aí ó esse é o Mulheres de Chico um instrumentalzinho que quem for hoje lá na Praia do Leme com certeza vai gostar e muito é uma tropa feminina sensacional a versão aí essa moça tá diferente que é o tema do bloco nesse ano no Leme grande homenagem ao Chico Buarque 11h27 agora Laerte deixa eu dar aqui mais algumas informações sobre o trânsito na cidade do Rio de Janeiro porque o centro de operações da Prefeitura do Rio já alerta que daqui a pouquinho a partir das 2h da tarde vai ter interdição dos principais acessos à Avenida Presidente Vargas a partir das 14h de hoje às 19h 7h da noite vamos ter bloqueio na Freicaneca e no Viaduto 31 de Março por conta tudo isso é óbvio do desfile das campeãs nesse sábado as atividades por lá começam 9h30 da noite mas é certo que o impacto vai ser grande no trânsito em todo o Rio de Janeiro você que está no centro da cidade do Rio de Janeiro fique atento daqui a pouquinho vai abrir o trânsito para a circulação de veículos na 1º de Março na Avenida Antônio Carlos onde está rolando o bloco da Anitta mas o impacto nessas vias ele ainda vai ser intenso então evite a região se tiver que ir para lá use o transporte público a partir das 10h já está rolando inclusive estão interditadas a Mente Sá a Teixeira de Freitas Augusto Severo a Rua Joaquim Silva e a Travessa do Mosqueira tudo ali na região da Lapa tudo interditado por conta da passagem do bloco que zomba que também é um bloco grande que sai nessa região central mais perto da Lapa no centro do Rio de Janeiro e que causa essas interdições todas na manhã deste sábado 11h28 agora vamos dar um intervalinho já já a gente volta aqui com o CBN Rio CBN Rio oferecimento AB San Diego a Nissan que mais vende no Brasil atenção eleitora e eleitor ainda não fez a biometria então compareça a qualquer zona eleitoral de segunda a sexta-feira das 11h às 17h você tem até 8h de maio para regularizar a situação ou tirar o título não perca tempo no site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro você pode consultar se já tem a biometria coletada a identificação biométrica torna as eleições ainda mais seguras dois mil e vinte e quatro com o grito de gol que você gosta estaduais Copa do Brasil brasileiro série B sul-americana e libertadores da América sempre ao lado do seu time de coração com as análises e informações que você só encontra aqui pra quem quer saber mais e melhor sobre futebol Sinaf Seguros melhor fazer ligue agora 0800-702-9930 Carioca da Gema profetiza na melhor aposte agora na betinacional.com Rádio CBN ZYD 464 FM 92,5 MHz Rio de Janeiro na internet cbn.com.br em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts CBN repórter CBN repórter CBN Tábado 17 de fevereiro de dois mil e vinte e quatro A Prefeitura de Belo Horizonte decretou hoje situação de emergência em saúde pública em razão da grande quantidade de casos de dengue chikungunha e zika Desde o início de fevereiro o município atingiu uma incidência média superior a trezentos casos prováveis de dengue por cem mil habitantes caracterizando um estado de epidemia segundo os parâmetros do Ministério da Saúde A Faculdade São Leopoldo Mandic expulsou a aluna de medicina que matou uma amiga com um tiro no rosto em um condomínio de luxo em Cuiabá em dois mil e vinte Segundo a instituição o desligamento foi oficializado com base no regimento interno da universidade A jovem chegou a cumprir pena em Mato Grosso Em dois mil e vinte e três ela conseguiu uma decisão favorável da justiça extinguindo o processo Isabelle Ramos Guimarães de 14 anos foi morta pela melhor amiga em julho daquele ano as duas tinham a mesma idade na época O influenciador fitness Renato Cariani virou réu na justiça de São Paulo por crimes de tráfico de drogas associação para o tráfico e lavagem de materiais A justiça também determinou que ele e outros quatro réus do processo entreguem os passaportes em 24 horas A indústria química da qual Cariani é sócio foi o principal alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga o tráfico de drogas e o desvio de produtos químicos para a produção de entorpecentes O exército da Ucrânia anunciou a retirada de suas tropas da cidade de Abdika na região do Dombás A ideia é reduzir as baixas dos soldados ucranianos na região O recuo ocorre no momento em que os Estados Unidos tentam garantir recursos de ajuda militar à Ucrânia O presidente ucraniano Vladimir Zelensky está na Alemanha pedindo reforços de países do continente para o seu lado no conflito No horário de Brasília 11h33 Repórter CBN As principais notícias do dia a cada meia hora CBN Rio Apresentação Leandro Rezendi 11 horas e 34 minutos reta final do CBN Rio reta final pelo que eu estou vendo aqui também do bloco da Anitta que está agitando o centro do Rio de Janeiro hoje o principal bloco da cidade e vários outros também acontecendo fique atento antes de sair para se deslocar se lembre hoje tem desfile das campeãs Avenida Presidente Vargas vai ter todos os seus acessos interditados a partir das duas horas da tarde você que quer seguir da Zona Sul para a Zona Norte quer da Zona Norte para a Zona Sul fique atento e você que está fazendo esse trajeto agora fique ligado também vai pegar a Avenida Mente Sá está interditada está rolando bloco bloco que zomba está passando desde as 10 horas da manhã vai até as 4 horas da tarde procure uma outra rota adapte o seu caminho é o último final de semana do Carnaval você que eventualmente não gosta da folia fica ligado está acabando só falta mais esse final de semana de ajustes segunda-feira começa aquele chatíssimo período que é o ano que dura entre um Carnaval e outro feito isso vamos falar de futebol agora Toque de Letra Oferecimento Sinaf Seguros Melhor Fazer Ligue agora 0800 702 9930 Carioca da Gema profetiza na melhor aposte agora na betinacional.com Hugo Lago Muito bom dia para você Hugo Lago tudo bem? Bom dia Leandro Rezende amigos desse CBN Rio é sábado de abertura da nona rodada do campeonato carioca hein Leandro nona rodada do campeonato carioca está começando hoje Fluminense está em campo vai pegar o Madureira no Maracanã esse vai ser o último jogo do Flusão antes da primeira partida válida pela final da Recopa Pois é Leandro o Fluminense vai entrar em campo como você disse às quatro da tarde para jogar com o Madureira nesse confronto que vai ser o último antes da primeira partida válida pela decisão da Recopa o técnico Fernando Diniz sabe que fazer testes é muito importante inclusive ele pode mais uma vez improvisar um volante como zagueiro e é o Gabriel Pires eu vou trazer daqui a pouquinho a escalação do Tricolor porque a tendência é que esse não seja o único teste feito pelo treinador nessa partida de logo mais no Maracanã por quê? porque o Fluminense está com 18 pontos se vencer chega a 21 e vai ficar muito perto de uma classificação antecipada para a fase semifinal do estadual por exemplo o Vasco é o quinto colocado tem 13 pontos se não vencer o Botafogo amanhã a gente vai também falar daqui a pouco sobre o clássico do Engenhão se o Botafogo derrotar o Vasco o Vasco para nos 13 pontos o Fluminense vencendo vai a 21 com dois jogos apenas para fazer até o final dessa fase classificatória o Fluminense já vai garantir antecipadamente a vaga na semifinal então essa é a situação o Fernando Diniz provavelmente vai colocar um time alternativo e com essa formação inicial aqui Felipe Alves no gol Felipe Andrade improvisado na lateral direita Antônio Carlos e o Gabriel Pires improvisado na zaga formando aí esse miolo defensivo e o Diogo Barbosa fechando a defesa na lateral esquerda no meio campo Alexander Lima Davi Terence e o Douglas Costa e lá na frente a dupla de ataque formada por John Kennedy e Lele Amanhã a gente tem mais um clássico no Campeonato Carioca Botafogo e Vasco vão se enfrentar às 4 horas da tarde no Newton Santos nessa luta por uma vaga aí dentro do G4 por falar em luta o Vasco o Vasco pediu a impugnação do jogo com o Fluminense na última quarta-feira isso tem chance de acontecer? Pouco provável né Leandro impugnação de um jogo ainda mais que mesmo diante de todas as argumentações apresentadas pelo Vasco desde a quinta-feira não houve a constatação por parte da Federação de Futebol do Rio de Janeiro erro de direito então a tendência é que esse seja mais um movimento sem sucesso por parte do Vasco que ainda reclama bastante de ter sido prejudicado pela arbitragem no empate em 0x0 no meio de semana naquele jogo do Maracanã o Vasco entende que o árbitro da partida o Bruno Mota Correia deixou de marcar dois pênaltis além de ter anulado dois gols do Vasco naquele confronto enfim o Vasco chegou ontem também a pedir que a Federação de Futebol do Rio de Janeiro remarcasse o jogo de amanhã com o Botafogo caso não houvesse a possibilidade a viabilidade de escalar um árbitro de fora do Rio de Janeiro um árbitro FIFA de uma outra federação estadual enfim foram as tentativas do Vasco depois da insatisfação da diretoria por tudo que aconteceu no meio de semana enfim o Vasco vai enfrentar o Botafogo amanhã no estádio Newton Santos precisando vencer o técnico Ramon Dias sabe disso vai mandar a campo aquilo que tem de força máxima com o Vasco tendo apenas um desfalque o chileno Medell que joga como zagueiro joga como volante também mas no miolo de zaga ele não vai estar à disposição porque foi expulso no clássico com o Fluminense vai cumprir suspensão e não estará à disposição pelo lado do Botafogo além do Janderson que foi expulso e vai cumprir suspensão o Luiz Henrique também está fora e por um motivo mais sério né Hugo? Pois é Leandro o Luiz Henrique sofreu uma lesão na partida com volta redonda ele entrou no segundo tempo ele começou o jogo no banco de reservas o Thiago Nunes o colocou no segundo tempo e aí numa arrancada pelo lado esquerdo no campo de ataque ele acabou sentindo dores musculares na parte posterior da coxa esquerda teve que deixar o campo e aí com os exames feitos logo depois que a delegação retornou da cidade do Aço ficou constatada essa lesão por tempo indeterminado ele vai ficar afastado ao que parece pelo que os médicos passaram não é nada de mais grave uma lesão um pouco mais branda o que traz aí um certo alívio para o torcedor do Botafogo principalmente levando em consideração que ele vai ser o grande nome desse elenco desse grupo alvinegro não só para essa reta final de campeonato carioca como também para a disputa da fase pré da Libertadores e para o campeonato brasileiro levando em consideração também que o Botafogo busca a classificação para a fase de grupos da Libertadores esse será o grande objetivo do time na temporada dois mil e vinte e quatro então o Luiz Henrique que aliás a gente nunca nunca é demais lembrar o Luiz Henrique foi a grande contratação da história do Botafogo e uma das maiores da história do futebol brasileiro cifras que superaram o valor de cem milhões de reais e por isso a expectativa é grande em cima desse jovem jogador que foi trazido do Betis da Espanha ele teve passagem pelo Fluminense em dois mil e vinte e dois mas acabou se transferindo o Flamengo só entra em campo terça-feira né Hugo para pegar o Boa Vista num jogo que pode representar a classificação antecipada do Mengão para a semifinal do estadual dependendo ainda da combinação de resultados exatamente Leandro se o Flamengo vencer o Boa Vista terça-feira no jogo que está marcado para as nove e meia da noite e houver uma combinação de resultados nos jogos anteriores quer dizer o Flamengo vai fechar a rodada na terça-feira já sabendo se uma vitória em cima do Boa Vista poderá classificá-lo de forma antecipada para a fase semifinal do campeonato carioca é mais ou menos a mesma conta do Fluminense né a gente trazia aqui o Fluminense nesse momento 18 pontos se vencer o Madureira amanhã vai a 21 Flamengo também tem 18 pontos é o primeiro colocado se vencer chega a 21 pontos e o Vasco em caso de derrota para o Botafogo Vasco que é o quinto colocado no campeonato carioca ficaria com 13 pontos e sem matematicamente possibilidade de chegar a classificação então por isso existe aí uma espécie de expectativa por parte do elenco rubro-negro e também da comissão técnica para saber se o time já nesse jogo com o Boa Vista poderá garantir a classificação antecipada para a fase semifinal do campeonato estadual Flamengo que a gente sabe está tentando antecipar seus objetivos dentro do Carioca para que quando chegar a fase de grupos da Libertadores já esteja com a sua situação resolvida só colocando o time com força máxima pelo estadual em clássicos e jogos decisivos esse é o objetivo da comissão técnica com a prioridade sendo colocada toda em cima na disputa da Copa Libertadores da América valeu Hugo Lago um abraço para você um bom final de semana valeu Leandro um abraço para você também um ótimo final de semana de trabalho para quem vai trabalhar e de sábado das campeãs para quem ainda vai curtir esse último dia de carnaval abração Leandro vamos nessa o Hugo Lago trazendo para a gente os destaques do futebol ele já deixa um passe açucarado para a gente subir de novo os nossos tamborins aqui no CBN Rio o Hugo Lago mencionou no final de semana quem vai poder descansar e quem vai poder aproveitar o sábado das campeãs quem já trabalhou muito e merece descanso comemorar celebrar hoje na Marquês de Zapucaí é João Gustavo Mello meu parceiro enredista da grande campeão do carnaval carioca a Unidos do Viradouro vem aqui para conversar com a gente nesse CBN Rio a gente fazer um balanção do que foi a Viradouro do que foi o carnaval das escolas de samba nesse 2024 João Gustavo bom dia para você amigo tudo bem? Bom dia bom dia Leandro bom dia a todos os ouvintes todas as ouvintes da CBN Rio um prazer estar aqui com vocês e poder conversar sobre esse processo da Viradouro 2024 escola campeã do carnaval bota até o Vanderpires aí porque foi sensacional esse desfile da Viradouro João e eu queria te perguntar o seguinte como que faz para uma escola de samba como a Viradouro que está numa trajetória impressionante nos últimos anos a Viradouro está nas cabeças o tempo todo foi campeã foi vice ficou no pódio nos últimos anos a Viradouro não sai das primeiras colocações como é que se decidiu por esse enredo queria que você explicasse um pouco do processo de escolha desse enredo você que apresentou e como vocês fizeram ali para chegar nos termos finais do que foi levado para a Avenida como é que é o começo desse processo vocês decidem vamos por aqui como é que foi isso para o carnaval desse ano isso esse enredo na verdade ele nasce da cabeça maravilhosa intuitiva do carnavalista Tarcísio Zanon o Tarcísio foi vice-campeão ano passado junto com a Viradouro e eu ajudei na pesquisa contribuindo a parte de pesquisa e roteirização do desfile o enredo que foi trouxe a Rosa Maria de Psíaca a Rosa foi uma história escravizada que foi prostituída no Brasil enfim veio da Costa da Mina que é uma região muito rica de histórias e que tem um legado ancestral muito grande uma presença muito grande ainda no Brasil de hoje a partir dessa investigação o Tarcísio começou a mirar a antena voltar a antena dele para a questão dos Roduns que era justamente que é um culto muito ainda misterioso no Brasil muito silenciado e que traz uma série de preconceitos enfim e que isso despertou no Tarcísio uma grande instigou a fazer um enredo sobre a crença Vodun no Brasil em março de 2023 a gente foi eu, Tarcísio Zanó o presidente Marcelinho Calil e o diretor Alex Fabio nós fomos ao terreiro do Bogum em Salvador e a partir de lá a gente teve todo um conhecimento ancestral sobre a questão Vodun e principalmente da serpente sagrada também que tem uma história maravilhosa que tem uma história incrível tanto do aspecto vamos dizer assim realmente histórico como do aspecto religioso é uma cosmogonia é uma forma de ver o universo totalmente diferente do que a gente conhece e que desmistifica até um pouco aquela nossa crença ocidental da serpente como elemento do mal enfim como a gente vê por aí então a nossa cabeça era essa desconstruir o senso comum e poder de uma forma ou de outra desdemonizar a crença Vodun e de uma forma ou de outra contribuir para o debate sobre a intolerância religiosa no Brasil levando respeito as pessoas respeitam mais aquilo que elas conhecem então trazer o conhecimento do grande público uma história com muita beleza com muita história com muito fundamento era a nossa missão e eu acho que essa história foi contada de uma maneira muito respeitosa e de uma forma muito bacana que as pessoas compreenderam que Vodun não é aquele imaginário que a gente tem por exemplo que Hollywood nos cristalizou de bonequinhos espetados não é uma religião ecológica é uma religião que tem os fundamentos nos princípios da natureza entendeu e que tem divindades palpáveis visíveis que são cultuadas em teres que são verdadeiras bibliotecas do sagrado deixa a gente entender aqui João até porque quando eu te apresentei falei que você é um enredista da viradouro e o pessoal perguntou e a diferença entre o enredista e o carnavalesco explica pra gente aqui o que que o seu trabalho do Tarcísio são obviamente complementares mas explica pra gente essas nuances do qual o teu papel no desenvolvimento da viradora ao longo do ano pois é Leandro eu tenho agora uma função no carnaval que não é nova propriamente mas que tem tido mais visibilidade intimamente que é a função do enredista diversos carnavalescos utilizam essa mão de obra vamos dizer assim esse trabalho intelectual que é um trabalho para aprofundar as pesquisas de fazer conexões para fazer com que aquele enredo faça sentido porque muitas vezes o carnavalesco ele tem tanta atribuição ele tem que produzir mais de 50 figurinos tem que produzir cerca de 10 carros alegóricos pensar que a gente está de frente e aí tem uma pessoa de confiança que o tire dessa solidão criativa de fazer com que a escola de samba aconteça roteirizar saber como é que cada setor vai conversar um com o outro como cada aula vai fazer uma passagem do setor porque o desfile de escola de samba é isso uma sequência de alas e de carros alegóricos e a partir disso você vai construindo eu fui roteirista de televisão durante muito tempo e isso me ajudou muito a construir o que a gente pode falar de uma setorização dos enredos do desfile de escola de samba então o trabalho do enredista é mais ou menos esse fazer pesquisa e roteirizar o desfile para que aquilo tudo faça sentido para que aquela história que tem tanta informação ela passe de uma forma mais como eu vou dizer mais objetiva e mais inteligível para o grande público nesse sentido a Viradouro ela tem ali uma comissão de frente muito forte com a serpente que virou inclusive tema de polêmica recurso apresentado por outras escolas ali foi negado e tudo mais com algumas das imagens do carnaval teve um tripé sensacional também a Viradouro nesse sentido a tua parte então é essa concepção geral dar sentido ao que vai ser apresentado na avenida é isso isso obviamente em conjunto com o carnavalesco é um trabalho que a gente vai debatendo é um trabalho que dura Leandro muito tempo chega a durar praticamente seis meses as pessoas ouvintes é bom a gente falar isso porque a escola de samba ela é um processo ela está sempre em processo ela está sempre em construção para que em 70 minutos ela passe na avenida só que para a gente chegar a esse resultado é no mínimo seis meses de trabalho é muita pesquisa é muita viagem é muito livro é muita noite mal dormida e esse trabalho a gente faz junto com o carnavalesco que vai pegar essa nossa pesquisa vai transformar em elementos visuais a gente vai transformar aquilo em fantasia em alegoria em comissão de frente também que ele no caso bate essa bola com os coreógrafos que é a Priscila Mota e o Rodrigo Negri que é o famoso casal segredo que agora a gente chama de casal viradouro então o nosso trabalho é justamente esse poder levar mais informação até porque é o seguinte a gente trabalha com muita informação não para entulhar de informação o enredo pelo contrário é para selecionar melhor a história e os ícones e os símbolos enfim as imagens que vão ser usadas naquele desfile deixa eu pegar contigo João um ponto mais geral do carnaval a gente teve a própria viradora se aproveitou muito disso por exemplo me lembro do desfile bem na comissão de frente que é a questão das novas iluminações da Marquês de Sapucaí em que medida que isso ajuda as escolas a contar melhor os seus enredos não tem mais aquela só para o ouvinte ter a dimensão visual da coisa a Sapucaí ela não é mais 100% iluminada com refletores no desfile o tempo inteiro agora você tem uma série de matizes de jogos de luz de brincadeiras da escola com o público a Grande Rio fez isso a Viradora fez isso várias escolas fizeram queria te perguntar João você que entende de carnaval como poucos no Rio de Janeiro se essa novidade você entende como bem-vinda para a forma que as escolas vão ter a partir de agora para contar suas histórias na Avenida eu acredito isso é uma opinião particular que a questão da iluminação ela teve que ser usada mas com uma certa parcimônia também para que não apague o sambista o desfile de escola de samba existe em função do sambista e ele esse componente de chão que dá todo o que que enlaça toda a história entendeu que está em todo o fundamento que está no sambista então ele jamais deve ser apagado e obviamente que tanto a Grande Rio como a Viradora vou usar esses dois casos que foram os mais emblemáticos desse ano que houve os apagões na Avenida e a partir desses apagões você revelava uma espécie de negativo vamos dizer assim negativo que eu digo como se fosse fotografia você revelava um lado oculto da fantasia por meio de materiais que refletiam a luz negra que chamam de luz negra então acho que chegou uma forma muito inteligente de narrar de trazer uma nova perspectiva e que teve um impacto muito positivo no público no caso da Grande Rio eles distribuíram cerca de 60 mil pulseiras que sincronizavam com a comissão de frente no momento que a comissão de frente apagava as luzes se acendiam e causavam uma impressão maravilhosa na plateia agora isso não quer dizer que seja uma regra de bom uso vamos dizer assim porque houve escolas por exemplo com a própria imperatriz da cordinense que foi a vice campeã do carnaval que não usou só usou um pouco de iluminação um pouco de luz cênica que a gente chama na comissão de frente o resto da escola foi todo aceso que foi uma uma determinação uma aposta do seu chará Leandro Vieira e ele disse eu não vou apagar a escola não vou usar que quer que a minha escolha se eu sobressaia e tal e ele também foi muito feliz ou seja o mais legal disso tudo é que a gente tem um novo recurso que é a luz cênica na avenida que funcionou que deu um novo charme à avenida mas também tem quem não usou e que também deu certo ou seja é muito feliz que essas escolas de São Paulo tenham essa maturidade de entender também que não precisa forçar tem que ser tudo tem que ser muito bem dosado e tem que ser dentro de um todo efeito ele tem que ter um propósito ele tem que narrar alguma coisa quando ele narra alguma coisa aí o efeito é 100% aproveitável e 100% eficiente a gente teve uma série de enredos nesse ano que passaram mensagens muito importantes da viradora o campeã você inclusive mencionou isso essa questão de demonstrar para as pessoas o que é o Vodum e isso contribuir para um combate à intolerância religiosa mas também teve a Portela falando de Luiz Amain a parede do Tuiuti com João Cândido exaltação a cultura popular com a Mangueira com a Alcione a cultura cigana na Imperatriz bom queria te perguntar o seguinte aquela era que a gente viveu uma era de enredos vamos colocar aí como meio obscuros nos últimos 15 anos atrás enfim uns 20 anos atrás enredos patrocinados com os temas enfim um pouco meio nada a ver vamos ser franco aqui João essa era está superada o carnaval você avalia que está num horizonte positivo nesses enredos que são mais voltados para a cultura popular para a politização em alguma medida imagina que esse é o caminho a ser seguido olha eu acredito que é sim um caminho a ser seguido porque o que eu acho que faz a beleza do desfile da escola de samba é a diversidade obviamente você pode ter enredos que são de despatrocinados né que são aqueles que a escola recebe uma verba a mais de determinada determinado estado instituição privada enfim para falar sobre determinado tema esses são os enredos que são patrocinados e tem os enredos vamos dizer de liberdade criativa que é como você falou a cigana arrobou boi dambê que são enredos que a gente pode dizer assim com mais liberdade de criação e que você não tem interferência de um patrocinador diretamente para falar de determinado assunto sobre determinado enfoque e aí o que a gente pode tirar dessa lição de principalmente quando houve enfim uma determinada série de crises econômicas brasileiras os enredos patrocinados acabaram minaram enfim então foram completamente tirados da avenida por por questões de que as pessoas passaram a ver que o carnaval já não era um veículo tão interessante para ser anúncio ou outdoor de ou empresas privadas ou de estados e cidades e a partir desse momento houve um boom criativo que coincide inclusive também com a chegada do Leandro Vieira com o carnaval maravilhoso do Jacques Vasconcelos que questionava a questão da escravidão e questionava também a reforma trabalhista enfim houve um grande o enredo passa a ser o enredo quer dizer a história que a escola está levando passa a ser também um protagonista muito grande nos possíveis campeonatos de uma escola de samba o que é algo realmente muito natural mas que não estava sendo encarado dessa forma o que estava valendo mais era o investimento financeiro os carnavais multimilionários agora não o que vale também a ideia o que vale obviamente que o investimento financeiro é importante faz com que a escola se organize melhor paguem melhor seus colaboradores seus funcionários seus artistas mas sobretudo o que a gente tem hoje é um boom criativo muito grande e que é fundamental para a gente pensar essa diversidade do Brasil a gente tem a gente pode ter várias vertentes uma mesma história ser contada de outras formas e mais importante é a diversidade do que é contado na FAPU CAE muito bom João Gustavo Melo enredista da escola de samba campeã do carnaval 2024 unidos do viradouro João parabéns pelo título vai comemorar você merece parabéns para viradouro muito obrigado pela entrevista hoje muito obrigado muito obrigado aos ouvintes hoje tem desfile das campeãs e viradouro no amanhecer de novo celebrando esse carnaval com muita alegria muito bom muito bom para a gente encerrar encaminhar para o encerramento desse CBN Rio especial a gente pôde trazer a palavra também de uma figura fundamental para a vitória da viradouro nesse ano que é o João Gustavo Melo um dos caras que mais entendem de carnaval a gente teve entrevista importante sobre dengue também falamos do carnaval de rua e para a gente terminar com uma iniciativa muito legal também do poder público que quando a gente tem que elogiar a gente elogia olha os filhos dos vendedores ambulantes que trabalharam hoje no sambódromo durante o desfile das campeãs vão ser acolhidos por assistentes sociais e recreadores é uma iniciativa da primeira vara de infância e da juventude do idoso da capital do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro esse serviço já foi oferecido antes nos desfiles que aconteceram entre sexta e terça-feira na ocasião foram 20 as crianças que foram acompanhadas por esses profissionais enquanto os pais estavam trabalhando ali como ambulantes na Marquês de Sapucaí iniciativa muito legal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e a gente precisa sim elogiar quando o poder judiciário o poder executivo e o legislativo fazem um trabalho bacana bem legal que seja então um belo desfile das campeãs para Unidos do Viradouro para todas as outras escolas que vão passar pela avenida e seja um bom sábado para você ouvinte que ficou comigo até agora aqui até o meio dia no CBN Rio eu volto segunda-feira com a Bianca Santos muito obrigado por hoje Laerte Afonso Maíra Gama Laís Vieira Natália Furtado Leonardo Rezende esse é o nosso time valeu até segunda nove e meia da manhã abraço CBN Rio Oferecimento AB San Diego a Nissan que mais vende no Brasil Apresentação Leandro Rezende Rede CBN Top de 5 segundos Repórter CBN Sábado 17 de fevereiro de 2024 As 11 cidades do estado de São Paulo selecionadas para iniciar a vacinação contra a dengue vão retirar as doses do imunizante na segunda-feira As prefeituras de Mogi das Cruzes Guararema e Suzano informaram que a vacina já estará disponível a partir de terça para o público-alvo 15 pessoas já morreram vítimas da doença no estado Há outras 21 mortes em investigação O governo do Texas anunciou que vai construir uma base militar na fronteira com o México para conter a imigração ilegal A estrutura será montada das margens do Rio Grande No mês passado Texas instalou cercas de arame farpado no entorno do rio O governo Biden levou o caso à justiça uma vez que as fronteiras são de jurisdição federal Três jogos abrem hoje a nona rodada do campeonato paulista Às seis da tarde o Mirasol encara o Botafogo de Ribeirão Preto no estádio Campos Maia No mesmo horário o São Paulo recebe o Bragantino no Morumbis Às oito da noite será a vez de Ponte Preta e Ituano no estádio Moisés Lucarelli em Campinas Pelo campeonato carioca o Madureira encara o Fluminense às quatro horas da tarde No estadual mineiro o destaque é para Itabirito e Atlético às quatro e meia Também neste horário pelo Galchão o Grêmio duela com o Santa Cruz Às oito horas da noite o São Luís recebe o Ipiranga No horário de Brasília meio-dia três minutos Repórter CBN As principais notícias do dia a cada meia hora Rede CBN Top de 5 segundos